Música Seja bem-vinda a Bardella, uma empresa brasileira que desde 1911 vem ocupando posições de reconhecimento e liderança dentro e fora do Brasil. A Bardella, pioneira no fornecimento de bens de capital e na produção de aços para construção mecânica, a Bardella hoje conta com mais de 1.500 colaboradores em suas plantas de Guarulhos e Sorocaba, suportadas por sua política de gestão integrada que compreende sistemas de qualidade, meio ambiente, saúde e segurança ocupacional e responsabilidade social. Graças a sua longa história de sucesso, baseada principalmente em convicência técnica, ética e confiança mútua, participando ainda de importantes iniciativas no campo da responsabilidade social, a Bardella demonstra a importância do crescimento de forma sustentada, contando com o mais alto reconhecimento por parte dos seus aviados de negócios e sociedade em geral. Conte sempre com a Bardella, aqui você vai encontrar a melhor solução para o seu produto.